Eu vou começar cortando aqui o tamanho do shortinho. Essa é uma calça masculina, ela é jeans lycra, ela estica bastante e ela é mais ou menos uns dois números maiores que o meu número. Aqui na perna eu vou dobrar, vou desmanchar essa costura. Olha, essa parte dura aqui, olha. Então eu vou desmanchar daqui e desmanchar isso e desmanchar isso aqui. Por dentro eu vou fazer a mesma coisa, vou desmanchar essa costura aqui tirando todo o zíper. E também vou tirar esse botão. Pronto, olha, terminei de descosturar, tirei todo o zíper e tirei o botão. Ó, tirei aqui, descosturei sempre pra tirar todo o zíper. Agora vamos passar pras pernas. Ó, eu já abri uma. Tchau. 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 Eu já fiz as costuras, pespontei, aqui, olha. Enquanto eu tava costurando, eu pensei que não era legal eu passar a costura aqui em cima. Porque aqui atrás, por uma razão, porque eu vou ter que colocar as alças, olha, pespontei as alças também, costurei, virei, e depois pespontei a alça. As alças, porque na hora que eu for colocar aqui, então, quando eu faço uma costura só, olha, na parte de trás, deixa eu colocar aqui até o alfinete, aí eu já dobro e já passo um pouquinho duro pra enfiar. Aqui, olha, eu faço uma costura só. E aqui, porque na hora que eu for colocar o zíper, aí eu também faço uma costura, olha, deixa eu abrir aqui o zíper. Olha, quando eu for colocar aqui, aí eu já coloco assim. E já passa a costura fazendo o acabamento e segurando o zíper. Por isso, então, quando você for passar, você passa só nas laterais e faz as alças. Vou medir aqui direitinho. Vou alfinetar, marcando onde vai ser colocado. Eu tô seguindo como base essa costurinha aqui, olha, da lateral da calça. Vou fazer na parte dela. Vou colocar aqui meio, um centímetro pra dentro, mais ou menos. Um pouquinho duro pra enfiar. Um pouquinho duro pra dentro. Um pouquinho duro pra dentro. Pronto Agora que eu coloquei aqui Vou costurar Costurar aqui dos dois lados E já vou começar a pegar o zíper O zíper vai ser pregado aqui Eu vou fechar isso aqui, olha Vou fechar isso aqui E eu vou fechar Essa costura Eu vou fechar a casa do botão Você pode fechar até a mão Para não ficar pontos bem aparentes Uma parte o zíper vai cobrir Uma outra parte vai ficar fora Então você pode fechar com a mão Dar uns pontinhos invisíveis E aqui eu já defino onde vai ficar o zíper Aqui, olha Eu costurei até aqui Com a linha preta Então eu vou começar a partir daqui Tem que ser um centímetro Então eu estou marcando com o sabonete Porque é mais fino Bom, vocês não daria para entender bem Aí eu tenho que fazer esse triangulozinho Esse triangulozinho E depois cortar Isso aqui a gente dobra para dentro Para ficar visível na parte de baixo Esse triangulozinho aqui Eu estou fazendo assim Para ficar mais fácil de entender Você pode fazer diretamente cortando Então eu vou cortar o triangulozinho aqui E depois eu começo a colocar o zíper Parece complicado E difícil de entender Mas é mais fácil explicando Mais fácil fazendo do que explicando Acho que aqui teria que estar costurado É a primeira vez que eu faço isso também Tá, aí cortei a pontinha Aí eu vou colocar essa pontinha para dentro Fez um triangulozinho E coloco para dentro Aí aqui tem essa Essa parte de baixo que está pegando Eu vou cortar só um pouquinho Só até aqui um centímetro Para dobrar para dentro A parte de dobrar para dentro Se não entender Você volta novamente o vídeo Mas eu acho que dá para entender De primeira Coloco o triangulozinho para dentro E coloco aqui Como eu quero ficar aparecendo Esse bilhotinho Eu vou colocar Esse bilhotinho aqui Então eu vou colocar Logo mais embaixo E coloco um zíper Um alfinete Essa parte aqui Eu acho importante Você alinhavar Principalmente se você tem dificuldade Na costura Coloco um alfinete Agora essa é a parte mais simples Aí eu vou só dobrando aqui Deixa eu soltar aqui Que não ficou Essa dobra aqui Da onde era o antigo zíper Eu vou só dobrar ela mais um pouco Para dentro E vou encaixando no zíper E alfinetando Aqui o bilhotinho saiu Tem que alinhavar Para ficar mais seguro Vou alfinetando Toda a peça Direitinho para ficar Arrumadinho Eu disse antes Se você tiver dificuldade Você pode colocar o zíper por fora Como era naquele vestido Que eu mostrei antes Mas assim não é difícil Parece difícil Mas não é Aqui ó Aqui eu vou cortar Essa ponta que está sobrando Cortar retinha aqui ó E eu dobro Posso ter até um pedaço aqui Ficar um pouco a parte interna do cós Para não ficar muito Pronto Aí eu continuo dobrando Dobrando aqui Dobro aqui Essa parte aqui é a mais chatinha Vai ser difícil Vai dar um pouquinho de trabalho Para costurar também Mas Depois que passa daqui Fica mais fácil Aqui já tem aquela dobra da costura Então Fica bem mais fácil dobrar aqui É só encaixar Agora que eu alfinetei todo o zíper Eu vou passar a costura A mesma costurinha De pespontar Vou passar aqui Olha Passar aqui embaixo Fechando direitinho Depois eu terminar de passar Para colocar o zíper Eu vou passar aqui Olha Uma costurinha Para completar E vou passar uma costura aqui Para poder ficar bonitinho Eu coloquei um Cordãozinho aqui Olha Costureado por dentro A mão Para poder aparecer a costura Do outro lado aqui Aí aqui Você pode usar assim Vai ficar meio puxadinho Ou então Pode amarrar diretamente aqui Aí arruma do jeito Para que a costura de fora Fique aqui em cima Já que eu A parte de baixo Eu costurei com outra cor Olha Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por essa parte aqui eu vou abrir as laterais, eu vou abrir as laterais até embaixo e vou abrir, eu vou descosturar esse aqui. Pronto, descosturei, descosturei o cós, descosturei as laterais, descosturei naquela parte que ela fica mais aberta, a parte interna, que é a parte que fica mais aberta. Ó, costura da perna com a costura do short aqui atrás, ó, medir aqui, costura com costura, só vamos pegar assim. Essa é a parte de trás. Vou dobrar o tecido assim. Tchau. 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 Pronto E aqui eu deixei bem grande Porque vai ficar assim Bem largo essa parte de cima Tá vendo essa costurinha aqui? A marca da costura onde tava? Tá vendo aqui? Eu vou colocar isso aqui Na mesma marquinha da costura Passar a costura aqui Na mesma marca da costura Deixando margem de costura pra fechar o short depois Emendar as alças E vou fechar Fazer isso Passar uma costura aqui Bem Pezinho depois eu desvirar Ela vai ficar bem fininha mesmo Fazer isso com as duas alças Pronto Passei a costura Olha Pregando aquelas abas De todos os lados Fechei as laterais aqui Olha Os dois lados Aí agora a gente vai fazer isso Vai colocar Essa é a parte da frente A parte da frente a gente coloca pra dentro E ela vai ser pregada com Ela vai ser pregada junto com a parte de cima Assim Quando a parte de cima for pregada Ela vai continuar pregadinha assim E a gente vai pegar essa parte aqui Olha Aquela partezinha pequenininha que a gente deixou descosturar Sem costurar Olha Vai juntar E passar uma costura aqui Fechando as duas abas Só embaixo Passar uma costurinha aqui Fechando Você passa na overlock Ou no Deixa eu tentar direitinho Deixa elas bem certinhas Aí você passa na overlock Ou na máquina Em zigue-zague Pra poder ficar desfiando depois Terminei de fazer as costuras de pês-ponto Olha Coloquei o bolso Fiz essa costura aqui E eu fiz com esse ângulozinho Pra colocar o botão Eu vou só fazer Cortar Fazer retinho Vou só corrigir isso aqui Descosturar E cortar a ponta Costurar retinho Aqui, ó Tchau 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 Tchau